Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão Liberdade significa o direito de o ser humano fazer escolhas de forma independente. Sempre se diz nas casas racionalistas cristãs que as pessoas são livres para tomar decisões porque na condição de espíritos em evolução de posse de um corpo humano são dotadas da faculdade do livre-arbítrio, tem liberdade de ação tanto para o bem quanto para o mal. Ainda que o livre-arbítrio seja um direito do ser humano, seu uso, todavia, não é pleno como muita gente pensa visto estar sujeito às normas reguladoras dos relacionamentos interpessoais nas sociedades organizadas. As pessoas são livres para renunciar às coisas individuais em favor das voltadas para a coletividade, para se libertar de dogmas sem ouvir opiniões alheias, para caminhar pela estrada da vida com integridade, sensatez e honestidade. São, portanto, livres para agir de acordo com suas consciências. O mundo atual, contudo, revela muitas mazelas morais que vêm de longa data. São vícios de comportamento, passados de geração em geração, vistos serem muitas vezes apreendidos nos lares, como egoísmo, maledicência, inveja, discriminação e preconceito, entre tantos outros, nos quais as pessoas não conseguem libertar-se. Logo, é importante que os seres humanos se esclareçam espiritualmente, compreendam que são emanações individualizadas da inteligência universal, ou seja, são espíritos, imateriais, indivisíveis e eternos, que utilizam um corpo de matéria física densa e perecível para promoverem sua evolução em várias existências na Terra com o progressivo desenvolvimento de seus naturais atributos. Para tanto, porém, é necessário que todos compreendam as transcendentes leis evolutivas, notadamente a lei de atração e a de causa e efeito, para bem utilizá-las. É importante também saberem que só por meio de pensamentos elevados e bem vibrados irão conquistar serenidade e bem-estar espiritual, porque certamente vão atrair as influências dos campos vibracionais negativos existentes na atmosfera fluídica da Terra, caso tenham pensamentos de perversidade, vingança, ódio e outros semelhantes. Claro que tudo isso está intimamente ligado à disciplina no viver e exige horas certas não só para trabalhar, alimentar-se de forma saudável, descansar e ter momentos de lazer, como para fazer a limpeza psíquica diária, sempre antecedida por 15 minutos de auto-reflexão. Além disso, exercitar a vontade como força motora das transformações e realizações fortalece espiritualmente o ser humano para as lutas diárias pela sobrevivência e sempre existirão, pois ninguém está livre de dificuldades e reveses. Então, estudem a espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão para que compreendam os fenômenos naturais da vida em um mundo de escolaridade como é a Terra, onde vivem bilhões de seres humanos, cada qual com seu nível de evolução espiritual para uma única finalidade, crescer espiritualmente mediante convivência educativa que, por sua vez, pede serenidade, compreensão, diálogo e respeito mútuo. O racionalismo cristão indica aos estudiosos da espiritualidade um caminho seguro a seguir, visto que os livros editados por sua sede mundial estão repletos de ensinamentos, conselhos e orientações que clareiam a mente dos leitores, para que cheguem às próprias conclusões e, caso os aceitem e coloquem em prática, prossigam pela estrada da vida com o êxito que esperam ter em seus empreendimentos. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão Abertura 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 Amém.